Um dia nosso pai voltou pra casa entusiasmado. Disse que ia chegar a Porto Alegre um médico judeu famoso, o doutor Freud. Este homem, exclamava nosso pai, faz curas maravilhosas e não usa remédios. Trabalha só com um sofá de couro e a força da palavra. Mas acrescentou em seguida, o doutor Freud estará em Porto Alegre só de passagem, pois vai a Buenos Aires. Terá de atender Mayer no aeroporto mesmo. Mas não tem importância porque no aeroporto há sofás. Já me certifiquei disso. E se Mayer não quiser ir? Perguntou nossa mãe. Mayer não quis ir. Disse que não acreditava naquelas bobagens. Mas é como o doutor, ah, meu filho, dizia nosso pai angustiado. É a força da palavra. Mayer não se deixou convencer. Nosso pai decidiu ir sozinho ao aeroporto, expor o caso de Mayer ao doutor Freud e pedir ao menos um conselho. Doutor Freud chegou a Porto Alegre na véspera do Natal. Era a época do ano em que nosso pai, trabalhando muito, conseguia ganhar um pouco mais. Mesmo assim, achou que deveria largar tudo e ir ao aeroporto. Chegou antes mesmo da comissão de recepção, composta de pessoas destacadas, líderes da coletividade, médicos, professores. Com o retrato do doutor Freud recortado de uma revista, nosso pai corria de um lado para o outro, incomodando as pessoas com seu nervosismo. Finalmente o avião pousou e Freud entrou no saguão do aeroporto. Nosso pai, empurrando e acotovelando, conseguiu chegar perto daquele homem famoso. Meu nome é Ginzburg, doutor Freud, disse ele agarrando a mão do criador da psicanálise. Eu vim aqui especialmente para falar com o senhor. Não foi fácil, o senhor sabe. É véspera de Natal. Doutor Freud estava perplexo. Sinto muito, meu senhor. Nosso pai interrompeu-o. Eu sei que o senhor vai dizer que está só de passagem, que vai para Buenos Aires. Sei de tudo. Sou um homem bem informado. Eu conheço sua carreira. Admiro-o muito. Acho que o senhor vai longe, mas o senhor vai ter de me ouvir. Doutor Freud olhava para os lados como a pedir socorro. Estava no aeroporto o doutor Finkelstein, um médico do Bonfim que conhecia nosso pai. Ele resolveu intervir, puxando nosso pai pelo braço. Venha, senhor Ginzburg. Fale aqui comigo. Faz favor, gritou nosso pai desvencilhando-se. Posso falar com o doutor Freud ou não? É só vocês que têm direito? Eu também sou gente. Sou um judeu com problemas. Não é, doutor Freud? Mas é que o avião, disse o doutor Freud embaraçado. O avião pode esperar. O avião não manda na gente. Os problemas são mais importantes. Doutor Freud, o senhor tem de me ouvir. O senhor não imagina como esperei por esse momento. Quando eu soube que o senhor ia chegar, eu disse pra minha mulher. O doutor Freud vai resolver nosso problema, eu tenho certeza. Maier não quer ir, está certo. Ou melhor, está errado. Ele deveria vir. Mas eu falo com o doutor Freud. Eu explico o caso. O doutor Freud dá um jeito. Ele usa o poder da palavra. Se for preciso, ele usa um sofá do aeroporto. Doutor Freud, eu deito no sofá se o senhor quiser. Eu deito. Eu sei que o senhor tem capacidade, doutor Freud. O senhor me lembra muito um rabino que nós tínhamos na Rússia. Um rabino formidável. A gente contava os problemas, ele fechava os olhos, pensava um pouco e pronto. Dizia o que as pessoas tinham de fazer. Não errava nunca. Problemas de marido com mulher, de pais com filhos, de dinheiro, de doença. Resolvia tudo, tudo. E ele não escrevia. É o que eu digo pra minha mulher. O doutor Freud, além de falar, ainda escreve. O ego e o id, totem e tabu. O senhor vê, eu conheço o seu trabalho. Sigmund Freud nasceu em 1856 em Freiberg, na Morávia. Desde os quatro anos viveu em Viena. Trabalhou com Breuer e Charcot. Descobriu o inconsciente. Introduziu a livre associação. Escreveu Psicopatologia da vida cotidiana. Interpretação dos sonhos. O xiste sua relação com o inconsciente. Em 1930, passou por Porto Alegre e no aeroporto foi abordado por nosso pai, de quem agora se defendia, pedindo aos circunstantes que interviessem, o que eles tentavam inutilmente fazer. Doutor Freud, dizia nosso pai, sempre agarrado à manga do visitante. É o seguinte. Eu tenho um filho. Eu lhe explico num minuto, doutor Freud. O senhor logo vai entender. E já me dirá o que tenho de fazer. O meu filho. Ele. Bom, eu queria que ele fosse rabino. O senhor sabe. Nós não temos nenhum rabino em Porto Alegre. E ser rabino é uma profissão digna, não é, doutor Freud? É mais ou menos como a sua. É só ouvir e dar conselhos. Só que não usa o sofá. Mas no fundo é tudo a mesma coisa, não é? Então, eu queria... Mas ele é um rebelde. Ele não quer fazer nada. Não estuda. Não trabalha. Já de pequeno era assim. A mãe dizia, come, come. E ele não comia nada. Nem a sopa. Tão boa a sopa que a mãe dele fazia. Não é um malvado, doutor Freud. É sim. É um rebelde, eu lhe garanto. E eu? O alto-falante chamou os passageiros para um embarque. Doutor Freud apanhou sua maleta e começou a despedir-se dos circunstantes. Nosso pai continuava, agora atrás dele, falando sem cessar. E no ano passado, doutor Freud, ele se meteu no mato com os amigos dele. Aquele José Goldman, um esquerdista sem vergonha. E até moças eles levaram. O senhor vê que pouca vergonha, meninas judias de boa família, não é uma barbaridade? Ah, doutor Freud, se o senhor quiser, eu lhe conto os sonhos dele. Não, porque ele fala de noite. De tanto que lhe pesa a consciência por incomodar os pais que só querem o bem dele. Ele fala de noite. Eu vou lá e anoto o que ele diz. Eu nem sabia por que fazia isso, agora eu sei. Era um pressentimento que eu tive um dia de que o senhor haveria de vir a Porto Alegre e eu o consultaria sobre este meu filho e se o senhor precisasse de um sonho dele para interpretar, eu já teria um sonho. Vários sonhos. Até por escrito. Freud queria dirigir-se para o portão de embarque. Nosso pai não deixava. Eu posso lhe pagar, doutor Freud, continuava nosso pai. Por essa consulta, eu não posso lhe pagar muito, mas também o senhor não vai cobrar o que costuma, né? Que eu sei que é uma fortuna. O senhor não poderia viajar de avião de um lado para o outro se não ganhasse muito dinheiro, porque afinal, esta é uma consulta bem rápida aqui no aeroporto e eu não deitei no sofá. E além disso, o senhor é judeu como eu e vai me fazer um bom desconto, não é? Depois eu não ganho muito. O suficiente para poder viver, para vestir e alimentar a minha mulher e os meus filhos. Mesmo aquele Maier, aquele rebelde, que se lhe disser que está contra mim porque eu não dou comida para ele, é mentira, eu dou comida sim. E a mãe dele até insistia com ele, come, come, ele não comia porque eu não queria. Doutor Freud parou. Estava furioso, via-se. Gritou para nosso pai. Mas será que o senhor não vê que eu não posso lhe atender agora? Aí nosso pai até se assustou e recuou. Mas, doutor Freud, por que não procura um psiquiatra aqui de Porto Alegre? Não, doutor Freud, disse nosso pai, consternado. Não vou procurar. Eu sei que o senhor é o melhor e o senhor acha que, para o meu filho, para o meu próprio filho, eu iria dar alguma coisa menos do que o melhor? Não, doutor Freud, não. Tenha paciência. Não me fale em outro médico. O senhor até me ofende. Eu sou pobre e matei o meu orgulho. Nosso pai estava emocionado. Tremia. Tirou um lenço do bolso, enxigou os olhos. E o doutor Freud teve pena dele. Olhe, olhe, eu pretendo ainda voltar a Porto Alegre. Quem sabe, numa próxima vez, nosso pai riu tristemente. O senhor está querendo me enganar, doutor Freud. Eu sei disso. Mas eu não sou tão tapado assim, não. Eu sei que o senhor não volta. O senhor é um homem muito ocupado. Tem os seus compromissos, os seus clientes. Eu também trabalho e sei o que é isso. Não, o senhor não volta. Além disso, nosso pai aproximou a boca da orelha do doutor Freud. Dizem por aí que o senhor está com câncer. E que o senhor não vai longe. Doutor Freud ficou pálido. Nosso pai recuou, pôs a mão na boca. Meu Deus, o que eu fui dizer? Talvez o senhor nem soubesse. Desculpe-me, por favor, doutor Freud. Ou melhor, era mentira. Sim, era uma mentira minha, doutor Freud. Era brincadeira. Eu sou muito brincalhão. Não, não era brincadeira, quero dizer. Era um truque. Uma trapaça que eu estava fazendo para convencê-lo a me atender agora. O alto-falante chamava repetidamente o doutor Freud. Nosso pai pegou a maleta dele e seguiu-o. O senhor também vai embarcar? Perguntou o doutor Freud, surpreso. Não, eu vou só acompanhá-lo. Aí eu termino de contar o caso do meu filho. O doutor Freud abanava para os amigos. Nosso pai ia falando. Quando eu discutia o Torá com meu filho, ele me respondia de maus modos, torcendo as palavras sagradas. Caminhavam já pela pista. Debocha da Gemara, do Mishná. O senhor acha que isso é coisa que um filho faça para o pai? Chegavam à escada de embarque. A aeromoça pediu a ficha de embarque ao doutor Freud. Ele começou a procurá-la. E o senhor? Perguntou ela ao nosso pai. Sou amigo do doutor Freud? Estou só acompanhando? Respondeu nosso pai. E baixinho ao doutor Freud. Eu não quero que ela saiba que vim consultá-lo. Eu não gosto que comentem os problemas da minha família. O senhor compreende, não é, doutor Freud? Compreendo, disse o doutor Freud. Minha maleta, por favor. Bem, doutor Freud, agora que o senhor já sabe do caso do meu filho, eu queria uma orientação sua. O senhor vê, eu tenho um vizinho, um alfaiate, que é um homem muito inteligente, mas muito cínico. Ele leu um livro sobre o senhor e disse que já sabe o que o meu filho tem. É um complexo, ele disse. Me diga, doutor Freud, é complexo o que o meu filho tem? Talvez, gritou o doutor Freud já do alto da escada e entrou no avião. Talvez. Então pode ser que não seja complexo? Eu disse que aquele alfaiate não sabia de nada. O avião decolou. Nosso pai ficou abanando para o doutor Freud, que sumia entre as nuvens. Relatando esta conversa aos amigos, nosso pai elogiava muito o doutor Freud. Grande médico, dizia. Grande sábio. Acertou direitinho o problema do meu filho. E vou dizer uma coisa. Não cobra caro.